O meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem comida boa Camarão gostoso, chega o pensamento voa O meu Nordeste é bom O meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem cachaça boa Bebe homem e mulher e a gente não enjoa O meu Nordeste é bom O meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem mulher da boa Cheirosa bronzeada que me faz feliz à toa O meu Nordeste é bom O meu Nordeste é bom Meu Nordeste é bom Bom, 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 bom Orgulho de ser nordestino O meu Nordeste é bom Fale quem quiser falar O meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem comida boa Camarão gostoso, chega o pensamento voa O meu Nordeste é bom Meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem cachaça boa Bebe homem e mulher e a gente não enjoa O meu Nordeste é bom Meu Nordeste é bom Bom, 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 bom No meu Nordeste tem mulher da boa Cheirosa bronzeada que me faz feliz à toa O meu Nordeste é bom O meu Nordeste é bom Meu Nordeste é bom Bom, 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 bom